A Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos tem um papel importante dentro do contexto porque ela praticamente centraliza os principais serviços que a Prefeitura presta. Então é uma secretaria muito grande, abrange as nossas estradas do interior, abrange a iluminação pública, abrange o desurbe que é todo esgoto. Temos a responsabilidade também do cemitério municipal e da oficina mecânica da Prefeitura. Então são muitas as ações e todos os serviços mais cruciais do município passam por este local aqui que abrange mais de 150 servidores, mais empresas terceirizadas que prestam serviço para a comunidade. Qualquer problema que aconteça com esgoto, o desurbe, é o departamento que atende. Ele fica localizado no centro e o telefone é o 3649-4492. Então qualquer problema que seja relacionado a esgoto, esse é o telefone. Recentemente nós compramos um trator que tem a função de ser um rolo, uma máquina de equipamento onde ele possa atuar também no asfalto como também no levante e melhorias nas estradas do interior. Nós adquirimos também para o setor de esgotos com fundo compartilhado com a Corsã, uma reta de escavadeira, um caminhão, igualmente com recursos do município compramos um caminhão.